A Avenida Getúlio Vargas de Chapecó começou a receber o plantio de 500 mudas de árvores para o novo plano de arborização do município. Eu sou Felipe Bastos e trago mais informações no direto da redação de hoje num oferecimento de ferragem chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Estão sendo plantadas árvores do tipo cerejeira japonesa, guaramirim, camboim, oliveira e pata de vaca. Elas estão sendo colocadas nas laterais da Avenida, desde a sede da Prefeitura até a Praça Central e da ASIC até o final da Getúlio Vargas. A ação é uma parceria da Prefeitura de Chapecó e o Ministério Público. E este foi o direto da redação de hoje. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais ou mande a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, 49988111036. A ação é uma parceria da Prefeitura de Chapecó. Segundaiano TV